Olá a todos que nos acompanham diretamente da TV da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos dando continuidade ao ciclo de debate a respeito de valores, percepções, as transformações culturais que estão em curso na sociedade brasileira. E o nosso foco nesse momento tem sido a população que segue vivendo dias difíceis nas regiões periféricas do nosso país, em especial aqui na cidade de São Paulo. A Fundação Perseu Abramo produziu um documento a partir de uma pesquisa realizada com moradores de regiões periféricas, a partir de valores e percepções. Essa pesquisa ganhou uma dimensão nacional, um interesse inegável por saber se esse tipo de informação e análise é algo exclusivo da cidade de São Paulo ou perpassa certamente as fronteiras dessa grande metrópole, atingindo várias outras cidades brasileiras. E é nesse sentido que nós então estamos dando dimensão a esse ciclo de debate. Iniciamos na semana passada com especialistas, professores que nos ajudaram a entender o impacto desses novos valores e cultura na política brasileira. E hoje nós temos a oportunidade então de tratar do tema, uma perspectiva também ampla, olhando justamente o que diz respeito à região da periferia da cidade de São Paulo, especialmente nos aspectos referentes às questões culturais, às questões de trabalho, às questões de valores. Então nós temos aqui a honra de poder nos ajudar a entender o que está ocorrendo para esses segmentos da população brasileira, em especial aqui em São Paulo. O professor Sávio Cavalcante, que é professor da Universidade Federal de Campinas, a quem nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui conosco, ele que é um estudioso desse tema e outros, trabalhos, sindicalismo, terceirização. Temos também a honra de ter conosco aqui o professor Douglas Belchior, fundador do movimento Uniafro, alguém engajado nesse tema tão importante e de ainda enorme debate na nossa cidade brasileira. Então, muito obrigado, Douglas, pela sua presença, mais uma vez entre nós. E também ainda temos aqui a honra, a satisfação de poder contar com a professora Marilena Chaui, professora da USP, que tem tido uma larga trajetória de nos ajudar a entender a sociedade brasileira. Ela que foi também secretária municipal da cultura, isso no final dos anos 80, início dos anos 90, ela que conhece também muito bem a cidade de São Paulo e os seus diferentes segmentos na sociedade. Muito obrigado, muito bem-vindo. Eu já abriria logo, então, uma perguntinha para o professor Douglas sobre as suas andanças e a convivência na periferia paulistana. O que você sente que mudou nessa entrada do século XXI? Salve. Satisfação imensa. Obrigado pelo convite. Bom, eu vivo na extremo leste de São Paulo, divisa de Itaim Paulista com Poá. Eu cresci, onde os meus valores foram ali constituídos, passei a participar de organizações políticas também nesse território, num período em que a presença do que a gente chama de esquerda organizada era muito mais próxima, visível da vida da comunidade. Seja através da organização comunitária, através das instituições, em especial a igreja, e também nas escolas, com o ativismo estudantil, e depois na organização política também partidária. Se discute muito a ideia de que a periferia, os pobres, ou a classe trabalhadora estaria vivendo um momento mais conservador também nas suas concepções e nos seus valores. Eu tenho uma análise de que... Não sei se é tão diferente assim do que sempre foi. Em que momento da história do Brasil o povo brasileiro foi progressista, efetivamente? Foi ideologicamente comprometido com as lutas da classe trabalhadora, ou com aquilo que nós, ou a esquerda organizada, vislumbra enquanto lutas sociais importantes? O que eu penso é que houve momentos na história da organização popular no Brasil em que esse setor, por ter uma presença mais organizada próxima desses grupos de esquerda, vocalizavam mais a sua elaboração. Então a gente viveu momentos de maior presença da esquerda organizada no cotidiano da vida popular, no cotidiano das comunidades, no cotidiano da vida mesmo, do povo, e demandando aquilo que era necessidade daquelas pessoas. Então o que eu costumo dizer é que as necessidades não mudam muito, as pessoas continuam apresentando necessidades que são muito parecidas com as necessidades de muitos anos atrás. Então a saúde pública continua ruim, a escola pública sofrível, a demanda por um bom atendimento em todas as dimensões do serviço público continuam muito presentes na vida das pessoas, embora a gente tenha vivido um período de uma certa melhora, e eu posso dizer isso pela própria experiência da minha família. Durante muito tempo, a gente não teve sofá na sala de estar, ou a televisão era aquela televisão de modelo mais antigo. Então houve, nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, um acesso a bens, uma melhora do portão para dentro, nesse sentido da apropriação de valores, de bens. Mas houve um empobrecimento no sentido do valor comunitário. Isso não é uma coisa da própria natureza do povo. O que eu penso é que a presença daqueles que organizam esse tipo de atuação, ela diminuiu de maneira consistente, organizada. As grandes estruturas institucionais, a esquerda organizada, ela ficou menos presente na vida das pessoas. E, para quem é periferia, é periferia em todo lugar, já dizia a grande poesia do rap nacional, que nós passamos a ter outros referenciais na comunidade, de maneira mais organizada. A televisão sempre teve um impacto fundamental no cotidiano e na educação popular, aos grandes meios de comunicação, mas, em alguma medida, a nossa presença, contrapondo o discurso hegemônico levado pelos grandes meios de comunicação, já foi muito mais presente em outro momento. Nos últimos anos, eles ficaram praticamente sozinhos, criando uma dinâmica discursiva que ocupou os lares. Então, houve um enfraquecimento, tanto da igreja enquanto um setor progressista presente na vida das pessoas. A organização sindical também teve uma percepção por parte do povo desvalorizada. O fato de grandes referências de organização política da classe trabalhadora, que sempre representou ou que, durante um tempo, representou suas aspirações na prática da sua atuação, contradizer o seu discurso. Então, o povo é muito inteligente. A gente não pode... Eu não gosto muito do discurso que penaliza ou que coloca a culpa no conservadorismo popular. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas dão o valor que elas percebem que a coisa tem. Então, em grande medida, a população passou a ver o momento eleitoral ou o partido como um espaço de ganho individual também. Quer dizer, a única coisa que eu tenho a ganhar com a eleição são os 50 reais no dia da eleição. Eu não tenho nada mais para ganhar com isso. Porque eu não tenho mais esperança que qualquer um eleito vá resolver os meus problemas. Então, essa relação utilitarista também que as pessoas, que as comunidades desenvolveram com os partidos, esse fisiologismo que se generalizou, ou seja, as pessoas, as tidas como mais espertas, veja, há um enganjamento social e político nas periferias, sim. Agora, é um enganjamento relacionado ao que ele tem a ganhar individualmente com isso. Então, as pessoas se relacionam com os partidos porque elas têm alguma coisa a ganhar com eles, e não importa qual partido. O que eu posso ganhar? Não é mais a relação utópica de mudança social e tudo mais. É uma relação assim, vou virar vereador porque tenho um bom salário, porque eu vou entrar lá, vou fazer esquemas e vou conseguir uma grana, porque mesmo que eu não seja eleito, numa coligação com 40 partidos, se eu tiver um número X de votos, eu tenho direito a um cargo. Agora, a pergunta que eu faço é, de onde é que vem a matriz que origina essa relação com a política? Não é do povo. Na verdade, é um espelho do que os políticos fazem, do que os partidos fizeram. Inclusive aqueles que se demonstraram diferentes na sua prática. Então, eu penso que há uma inteligência popular nessa reação que é considerada conservadora. Eu não acho que é culpa da população ou que a periferia está mais conservadora. Eu acho que nós deixamos a desejar na relação com esses lugares, nós frustramos as expectativas desses territórios, nós não nos fizemos presente, e as novas gerações, essas últimas gerações, que não experimentaram aquela efervescência de anos 80, de organização popular e comunitária que a gente viveu, eu vivi pouco, mas eu vivi um pedaço disso, não tem também por que acreditar. Então, a gente precisa reconstruir essa relação. Eu acho que essa é a grande tarefa. Eu acho que existem as tarefas macros, sem dúvida nenhuma, mas existe a forma de fazer política, que eu penso que não tem muita coisa o que mudar. A gente tem que estar presente na vida das pessoas, se relacionando com as demandas cotidianas delas. E quem é que faz isso? A direita faz isso. Sempre fez isso. E a gente chamou isso de assistencialismo, de clientelismo. Nós sempre fizemos isso disputando consciência, ideologia. Em alguma medida, a gente esvaziou esse lugar e foi ocupado por outros atores. Então, eu penso que qualquer análise do que fazer para nós passa por essa... Enfim, passa por refletir sobre isso. Muito obrigado, Sávio. Agora você poderia, então, a partir dessa questão que ele levanta, quer dizer, na verdade, reconhece, o professor Douglas reconhece que nós tivemos, eu acho que isso é notório, uma evolução, uma melhora do ponto de vista material das famílias das regiões periféricas, especialmente do ponto de vista do acesso a bens de consumo durável, seja pelo emprego, pelo crescimento da renda, pelo crédito, isso nos parece inegável. Sabemos que isso não é sustentável no tempo, porque estamos vivendo uma recessão já quase no seu terceiro ano, e isso, obviamente, está comprometendo parcela significativa das condições de vida desses que tiveram essa ascensão. Podemos dizer que talvez também uma mobilidade social, porque é um segmento que talvez não tinha anteriormente uma passagem pela proletarização, ou seja, não tinha um trabalho fixo, um salário estável e, de alguma forma, o emprego assalariado possibilitou, ao mesmo tempo também, os pequenos negócios. Mas, ao que parece, essa ascensão, essa mobilidade, deu-se desacompanhada de uma mudança no que concerne a sua percepção, e alguns até analisam como sendo uma identidade com valores de classe média, ou algo por aí. Você que tem estudado isso, como é que nos poderia ajudar a entender melhor? Márcio, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra participar do debate, com você, professora Marilena, professor Douglas. Enfim, eu acho que um pouco da minha contribuição a esse debate, ele está, de fato, numa tentativa de contrastar o que foi identificado pela pesquisa com aquilo que, enfim, é o meu campo de pesquisa mais direto, que é a classe média, de fato, especificamente a alta classe média. Por que eu digo isso? Como todos puderam perceber, a repercussão da pesquisa, ela ensejou uma variedade de interpretações, que muitas delas tentaram torcer um pouco esses dados para dizer que existiria uma linha contínua de valores e de princípios que seriam defendidos e priorizados desde as populações periféricas até a classe média, até as frações mais altas da classe média. Então, agora, até um pouco interessante isso, porque essa repercussão toda aconteceu, mas talvez não tenha sido tão forte quanto aquela que foi percebida nas pesquisas sobre a classe média, por exemplo, a classe média que saiu às ruas favoráveis ao impeachment da presidente Dilma, por exemplo. Então, nas pesquisas, o que se via lá? Que existia uma defasagem entre o que certos grupos que organizaram as manifestações defendiam e o que expressavam as pessoas que foram para essas manifestações. Alguma coisa, claro, existia um ponto de encontro. Mas se percebeu, aqui eu estou lembrando a pesquisa dos professores da USP, Pablo Hortelardo, Esther Solano, de que existia um valor estatista nessa classe média que foi às ruas, mesmo nesse momento de questionamento dos governos do PT, com indícios, por exemplo, de que havia uma concordância de que sistemas públicos de saúde, educação, até de transporte, deveriam ser estatais e gratuitos. Então isso não provocou tanta repercussão. Provocou muita repercussão, e isso tem a ver com o contexto que nós vivemos, quando uma pesquisa percebe que nas classes populares, nas regiões periféricas, existe alguma forma de uma valorização do mérito individual e de certas posições entendidas como conservadoras e que, portanto, elas invalidariam a luta da esquerda que se baseia em matrizes como a luta de classes. Eu acho que, assim, o que eu poderia falar agora para iniciar o debate é justamente tentar mostrar que essas duas percepções, ou seja, as classes populares estariam defendendo uma ideia de sociedade que divide os indivíduos entre... Bom, divide o conflito principal entre Estado e pagadores de impostos. Esse é o primeiro. E o segundo, aquele que identifica um certo contínuo em um discurso meritocrático, o que essa análise perde? O que ela não consegue captar? Algo que já é bastante notório e tradicional das análises da esquerda, principalmente marxista, de que todo discurso ou ideologia dominante é necessariamente reelaborado pelos dominados. Ninguém... Justamente porque para sobreviver à competição no mercado é evidentemente racional e sofisticado do ponto de vista intelectual que você faça o máximo possível para que essa sobrevivência tenha algumas garantias, que não seja algo completamente precário. E é justamente por isso que se percebe em grupos, nos estratos inferiores em que o próprio princípio do mérito ele se elabora, ele se valida de alguma maneira, de que a construção, o processo de significação que leva a esse valor, ele é notadamente diferente daquele construído pela classe média. Então, num primeiro momento, se nós pegássemos a constatação de que, olha, na pesquisa isso é indicado, ou seja, os respondentes... E aqui eu nem vou entrar... Eu posso entrar depois um pouco nas questões metodológicas. Eu queria entrar um pouco nisso também, mas posso entrar depois. Os respondentes dizem que o problema não é a divisão de classes, por exemplo, entre o trabalhador e os patrões. o problema não é... Por quê? Porque todos estaríamos no mesmo barco, o problema é entre todos e o Estado. Se você faz uma análise chapada e fria, você poderia dizer, bom, então, é praticamente o discurso desses grupos, hoje, de direita, que defendem e tentam promover essa visão. Ora, onde que isso aparece no discurso? Ele não aparece do nada. Ele aparece e foi... Eu acho que, enfim, no contexto aqui da eleição municipal de São Paulo, isso foi forte, com uma certa valorização do ideal do empreendedorismo. Mas olha só que interessante. Mesmo na defesa, ou pelo menos numa aceitação do ideal do empreendedorismo, quando esses respondentes precisaram explicar por que estavam valorizando, defendendo, eles diziam, olha, por quê? Eu quero mostrar que eu sou capaz. Eu quero mostrar que eu posso ser alguém na vida. de certa maneira, a classe média alta, ela não precisa desse problema porque ela já nasce sendo alguém na vida. Então, não é tanto uma... Agora, essa... Você não pode parar aí. Se você seguir na análise das respostas que foram oferecidas, essas mesmas pessoas disseram, mas eu quero ter o meu próprio negócio porque eu não quero patrão, eu quero um trabalho com mais autonomia e com mais liberdade. Então, é evidente que existe ali uma reelaboração do discurso do empreendedorismo que não elimina a identificação de uma forma de dominação que se estabelece na relação contratual. Isso não pode ser descartado. É claro que no momento da eleição, com todo um contexto político que foi desfavorável à esquerda, a classe média olha um candidato que se diz um bom gestor, um grande empreendedor e as populações periféricas também o olham, parece haver uma confluência. Mas a grande questão é como que elas chegaram nisso. É de uma forma muito distinta. O segundo ponto para encaminhar aqui a segunda parte da minha fala, e aí é algo que eu tenho estudado muito, que é a ideologia meritocrática. Aqui, se vocês me permitem, só uma digressão um pouco maior, pelo seguinte, parece que ao falar isso não teríamos nenhum problema conceitual de definir o que é meritocracia. E há um enorme problema de definir o que é meritocracia. Na verdade, quando se diz, olha, uma sociedade que é meritocrática, uma instituição que é meritocrática, seria aquela que identifica, valoriza e retribui financeiramente o mérito de alguém. A grande pergunta é, o que é o mérito? O que se constrói como ideia de mérito? Isso a gente poderia, tem até um dado interessante que aparece mesmo nos pensadores liberais, neoliberais, como, por exemplo, o próprio Hayek, no livro, aqui no Brasil, publicado como Fundamentos da Liberdade, que é de 1959, ele dizia, olha, tem uma certa ficção dessa ideia de mérito, por quê? Na visão liberal. não é qualquer esforço, qualquer desempenho que é valorizado pela sociedade, é só aquele que produz um resultado que é validado pelas instituições vistas como impessoais, como mercado, como próprio um concurso. Ou seja, até usando uma analogia um pouco forçada, mas é como se a gente pensasse uma partida de futebol. a gente pensa assim, um time foi lá e jogou melhor, batu muitas bolas na trave, no finalzinho do jogo, o time que se defendeu mais foi e fez um gol. Surge aquela discussão que é a que mais frequenta as mesas redondas. Pô, quem mereceu mais? Não é uma coisa tão aceita na sociedade que o que mereceu mais foi o que ganhou. Não é uma coisa tão aceita. Agora, é claro que no discurso liberal, e aí, para mim, a diferença da valorização do mérito pela classe popular e da valorização pela classe média. Eu resgato aqui muitos trabalhos de autores marxistas como Décio Salles, Armando Boito Júnior, que diziam o seguinte, e um pouco de outra, partindo de outros pressupostos, o próprio Gessé Souza. que diziam o seguinte, existe, e algo que é estrutural numa sociedade capitalista, uma ideologia de valorização do trabalho duro em geral. Ou seja, esforço, autocontrole, disciplina, que são o comportamento que mais permite com que você sobreviva ao mercado. Vamos pensar o seguinte, do contrário, se eu não tento valorizar esse meu esforço numa região periférica, qual que é o contrário disso? É cair na precariedade das relações e enfrentar a repressão do Estado. É isso que acontece. Se você não defende esses valores, ou pelo menos a ideia de que o esforço, o trabalho duro, seja ele qual for, manual ou intelectual, se você não defender essa ideia, você está à beira, você está num limiar de não encontrar alternativas de sobrevivência. Então é extremamente racional e sofisticado que você defenda isso. A grande questão para mim é a seguinte, a classe média não defende só isso. Ela começa defendendo, ela parte da ideologia de valorização do trabalho duro em geral, mas o ponto de chegada dela é outro. O ponto de chegada dela é, não é qualquer tipo de esforço também, é só aquele que é validado pelo vestibular, pelo concurso e pelo seu sucesso no mercado. Até porque ela sabe que quando você compara pessoas que partiram de pontos muito desiguais, como que eu posso dizer que aquele que atingiu determinado patamar no concurso se esforçou mais do que o outro? Eu não tenho medida objetiva para isso. Portanto, essa diferenciação de uma ideologia de valorização do trabalho duro em geral, que repercute em todas as classes, religiosas e que foi importante, aí usando um pouco de Weber, foi importante a própria religião para que isso se constituísse e que ela se laiciza, ela se seculariza, mas não deixa de ter uma repercussão também em manifestações religiosas, que acho que é um outro ponto que vocês vão discutir aqui também em outras sessões, e que vai exigir dessas novas manifestações religiosas uma atitude talvez mais racionalista do que no passado, que é a religião que não só vai viver dos dogmas, mas também vai ter que dar algum tipo de prestação de serviços à comunidade, como abrir sua empresa, dar alguns ideais de empreendedorismo, por exemplo. Então, fechando, acho que a grande questão é essa. A ideia do mérito é vaga. Cada um constrói de acordo com as suas experiências. Para as classes populares, para as regiões periféricas, ele irá valorizar a ideologia do trabalho duro em geral, mas é contrastado a todo momento com os obstáculos de chegar no trabalho, de fazer com que esse seu esforço seja visto como meritório para a sociedade. E é isso que se apaga na ideologia da classe média e que a faz ser um setor contrário, por exemplo, à política de ação afirmativa, como o Cotas, ou mesmo o ProUni, que não é muito nesse sentido, mas que isso existe. Então, enfim, acho que essa é uma primeira impressão e depois eu posso especificar um pouco melhor esses temas. Obrigado. Muito obrigado porque ampliou mais para essa temática do mérito. E, bom, vamos aqui avançando com a professora Marilena Chaui. Dizemos logo na apresentação da sua experiência na Prefeitura de São Paulo, Secretaria da Cultura, um momento ainda que a cidade já em transição, mas ainda muito forte é a presença industrial. E que estávamos na década de 80, final da década de 80, de ascensão do novo sindicalismo, da centralidade do trabalho material, industrial, no tipo de comportamento das organizações sindicais, na presença marcante das comunidades eclesiais de base. Foi isso, de certa maneira, que contribuiu muito para a própria transição da ditadura para a democracia. E o trabalho industrial é um trabalho marcado pela hierarquia, pela identidade do proprietário, do não proprietário, a contradição desse trabalho é muito presente. Nós estamos, você já teve a oportunidade de escrever, ressaltando que não se trata desta mobilidade social verificada no início do século XX como uma classe média nova, mas, sobretudo, uma nova classe trabalhadora, assentada sobretudo no setor terciário. São Paulo não é mais uma cidade industrial, é uma cidade de serviços. Aliás, o Brasil, infelizmente, perdeu a sua industrialização. A indústria representa menos de 10% do PIB, é o que o Brasil era na década de 1910. Não é isso? Então, o que predomina é esse setor de serviços, que é um setor de difícil identificação, muitas vezes, em que é o proprietário, quem não é o proprietário, em geral, micro e pequenos empreendimentos, que todo mundo ali está em uma estratégia de sobrevivência, onde também há uma dificuldade muito grande da presença sindical, do partido. Como é que você vê essa transformação, essa nova classe trabalhadora nos serviços, esses valores, e de que maneira a possibilidade de uma presença, de um ator político relevante nesse momento importante do Brasil? Obrigada pelo convite. Márcio, não sei responder. Não faço a mais mínima ideia, porque isso que você acabou de descrever antes da terceirização e da presença de uma sociedade de serviços, o que havia antes foi onde eu me formei. A minha formação política, a minha formação intelectual se deu no momento em que a divisão social era clara, porque ela era posta pelo mundo industrial, na qual havia uma divisão política absolutamente clara, que era a ditadura e nós, que somos contra a ditadura. Havia essa polarização também, que era muito clara. Havia, tinha acontecido esse fenômeno extraordinário que foi o Vaticano II, e, portanto, o surgimento das comunidades eclesiais de base e da teologia da libertação, e havia o crescimento e o fortalecimento dos sindicatos e o aparecimento, os primeiros aparecimentos dos movimentos sociais, não dos movimentos populares, que esses são de longa data, mas dos movimentos sociais. Então, foi um... Eu me formei num ambiente histórico, econômico, político, de profunda transformação e de profunda esperança. A ideia de que o povo organizado vence a o surgimento das centrais sindicais, do movimento dos partidos políticos de esquerda, tudo o que foi acontecendo no correr dos anos 80, e que foi anunciando essa transformação, e o fato de que havia uma luta, uma luta por democracia, não havia uma luta pela revolução socialista, havia uma luta pela democracia, portanto, havia uma luta pelos direitos, pela conquista de direitos, dos direitos sociais, dos direitos políticos, todos os direitos inexistentes no Brasil. E era a luta pela conquista desses direitos que orientava as nossas lutas e a nossa cultura política. E foi nesse ambiente que, por exemplo, a prefeita de São Paulo, e foi nesse ambiente que eu me tornei secretária de cultura. E foi a partir do trabalho dos movimentos culturais, dos movimentos sociais, e dessa efervescência política existente na sociedade de São Paulo, que foi possível a secretaria de cultura pensar na cultura como um direito do cidadão e elaborar uma política chamada cidadania cultural. E essa política da cidadania cultural não era uma política no sentido tradicional de levar o centro à periferia. Então, os artistas do centro, a produção cultural do centro vai à periferia com eventos na periferia. nós lutamos contra essa ideia, essa ideia paternalista, tuteladora, conservadora, de que a periferia de vez em quando merece receber o centro. O nosso trabalho foi para apagar a distinção entre o centro e a periferia. Foi a primeira coisa. O núcleo da cidadania cultural foi dizer a distinção centro-periferia é aquela que, do ponto de vista da cultura, nós vamos destruir. Ela está lá aposta economicamente, ela está lá aposta socialmente, ela está lá aposta ideologicamente. Nós vamos destruí-la culturalmente. E essa ideia, portanto, da divisão da cidade num centro e numa periferia e o reforço dessa divisão pelas políticas conservadoras e reacionárias foi um objeto de luta de todo o governo de Luiz Erundina. Isso aconteceu na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas, a luta contra a cisão da cidade em centro e periferia. E a garantia de que não haveria periferia, a nossa luta era contra a própria ideia de periferia, de que havia uma parte da sociedade de São Paulo que estava excluída de todos os direitos materiais do esgoto, do esgoto, a habitação, a água, a água encanada, a luz elétrica, excluída da materialidade dos direitos e excluída da espiritualidade dos direitos, educação, cultura. Então, o nosso trabalho foi um trabalho apoiado nisso que, naquele momento, era claríssimo, apoiado na noção de divisão social das classes. Era nítida. Ela estava dada na planta industrial, ela estava lá, dada onde onde você fosse, a divisão social das classes estava imediatamente dada, imediatamente visível, e a dominação, a exclusão, o controle estavam dados de imediato. E, ao mesmo tempo, havia, como o Douglas salentou, uma cidade em efervescência, uma cidade com os movimentos sociais, com os movimentos populares. Então, você tinha o movimento de educação, o movimento de moradia, o movimento dos artistas, você tinha movimentos de todo tipo. Numa cidade que não propunha receber da prefeitura, portanto, do Estado, receber benefícios, receber uma tutela e uma proteção. Ela fazia exigências à prefeitura dos seus direitos. políticos. Então, era um mundo no qual o futuro estava prometido. Era uma esperança que fazia sentido de que aquilo que constituía o nervo da sociedade brasileira, que era o máximo de dominação, o máximo de exploração, o máximo de exclusão, podiam ser destruídos pela ação dos próprios cidadãos. então, eu venho desse universo. E por isso, quando você me pergunta e hoje o que fazemos, eu te digo, não sei, eu não tive formação e não tive experiência do que seria o mundo neoliberal. Eu costumo dizer que muitos de nós analisamos, por exemplo, o Chico de Oliveira analisou o significado econômico do neoliberalismo, o que significa a passagem para o monetarismo e o que significa a ideia de que o fundo público não vai na direção de direitos sociais, o fundo público vai para a liquidez do capital, para investimentos em tecnologia. Então, tem a análise econômica, tem a análise econômico-social, aquela que foi feita pelo Harvey, aquela que foi feita pelo Márcio, você tem aquela que foi feita pelo Gessé, ou seja, o que é que acontece no interior da própria sociedade, como é que se desloca a divisão social e o que acontece, e aí eu vou invocar aquele que primeiro colocou essa ideia, foi o primeiro a colocar essa ideia, ele colocou essa ideia nos anos 70, nos cursos que ele deu nos anos 70 em Paris, que foi Michel Foucault, quando ele pela primeira vez disse, existe uma coisa chamada a nova ordem liberal, ela está se elaborando desde os anos 30 na Alemanha e na Inglaterra e na Bélgica, ele analisou isso, ainda não havia a palavra neoliberal, ele chamava de a nova ordem liberal, e ele dizia o núcleo dessa ordem, dessa nova ordem, é a ideia do indivíduo como capital humano, e o indivíduo como capital humano entendido como um investimento, e portanto a ideia de que cada um é o empresário de si próprio. Ele disse isso em 1972, 73, 74, quando ninguém estava pensando nisso. Então, essas ideias vêm vindo, elas estão sendo elaboradas. O que eu costumo dizer, e é por isso que eu tenho tanta dificuldade para responder à pergunta do Márcio, como ficamos politicamente, é que as análises foram feitas, foram feitas análises econômicas, análises sociais, análises culturais, análises ideológicas, do significado dessa nova forma assumida pelo modo de produção capitalista. Não foram feitas as análises políticas. Quais são as consequências políticas, quais são os efeitos políticos dessa forma econômica. E quando eu digo que nós não fizemos essa análise, eu não estou pensando em nós em São Paulo, não estou pensando em nós no Brasil, eu estou pensando no que aconteceu nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, depois do Obama, eu estou pensando no risco de ter Marine Le Pen na França, de quase ter sido eleito um candidato nazista, não fascista, nazista, na Áustria. Ou a saída da Grã-Bretanha, do mercado, da União Europeia, uma saída que é defendida pelos trabalhadores. Não é a classe dominante inglesa, são os trabalhadores que querem essa saída, porque eles se sentem ameaçados pela imigração. Então, nenhum... Eu não vi ainda análises políticas do neoliberalismo. o que ele significa politicamente. Por que politicamente ele é o desmantelamento de toda a institucionalidade republicana e por que ele é o desmantelamento das conquistas democráticas? Quando o presidente dos Estados Unidos diz que vai erguer um muro para separar o México dos Estados Unidos, por mais metafórico que o muro seja, por mais impossível que o muro seja, politicamente isso tem sentido. E como diz um sujeito na televisão, ele disse, bom, levanta o muro, o problema é que o Rio Grande pertence ao México e aí atrapalha o comércio norte-americano. Então, erguer o muro é um pouco complicado. Mas a ideia de que você precisa de muros, de que você tem, de que a exclusão e a divisão não aparecem mais com nitidez no social, de tal modo que você precisa simbolicamente fazer ela aparecer e você ergue uma parede. Então, eu diria que esse universo do empresário de si mesmo, como disse o Foucault nos anos 70, empresário de si mesmo, cada um como um investimento que deve dar lucro, portanto, essa ideia faz com que o mercado apareça como o lugar da realização individual, da realização grupal, da realização de classe, é ele, é ali que tudo se realiza porque você é o empresário de si mesmo, você é um capital humano, você é um investimento, então, o mercado é o lugar onde você vai se realizar. O que significa, por exemplo, no caso da classe trabalhadora, de retomar o velho ideário liberal do trabalho duro, da recompensa, do mérito. A ideologia do mérito, ela é reforçada por esse campo no qual a única saída que eu tenho como expressão minha, individual, comunitária, social, política, cultural, a minha única referência, a minha única saída sou eu como um investimento que está no mercado. Eu não tenho outra, eu não tenho outra perspectiva. E na hora em que eu não tenho outra perspectiva, eu sou perfeitamente capaz de absorver novamente a ideologia do mérito pessoal. Eu digo novamente porque a ideia, essa ideia de que você se define, o seu valor está no trabalho que você realiza, essa é tão antiga quanto a classe trabalhadora. E eu me lembro nos anos, a nossa luta nos anos 70 e nos anos 80, a grande luta dos movimentos, a grande luta das SEBs, a grande luta dos sindicatos era contra a maneira pela qual o mérito era vivenciado. E eu vou lhes dar um exemplo. O trabalhador que ficava desempregado, primeiro de tudo, ele se culpava. Foi alguma coisa que ele fez, algum ato que ele não realizou. A culpa era dele. Primeiro ponto. Ele era culpado pelo desemprego. Em segundo lugar, ele escondia. ele escondia. Ele escondia primeiro da família e dos amigos. E chegava um momento em que ele não tinha mais como esconder da família, porque eles não podiam pagar o aluguel da casa onde eles estavam. Então, para que os amigos e os vizinhos não soubessem que ele estava desempregado, de madrugada, no maior silêncio, a família transportava em carrinhos a mudança e de manhã a vizinhança via que aquela casa estava vazia e não se sabia por quê. Então, essa amargura, esse desespero, essa culpabilidade com relação ao trabalho, isso persegue a classe trabalhadora, e você tem toda a razão, desde a hora que o Weber analisou a ética protestante. E se os neopentecostalistas podem trabalhar muito essa ideia, é porque eles vêm de uma vertente religiosa que produziu essa ideia. Eles não estão inventando essa ideia. Eles são simplesmente os últimos na linha do tempo, eles são os últimos a repetir uma coisa que foi elaborada no final do século XVI e no começo do século XVII, na Europa. Então, isso está enraizado no interior da classe trabalhadora. E o neoliberalismo produz o quê? Produz a justificativa e a legitimação da culpa com relação à perda do trabalho. E a exigência de que você realize um trabalho duro, esforçado, que você prove para o outro que você tem mérito. isso veio desde... Isso faz quatro séculos que isso é colocado na cabeça dos trabalhadores. Então, não é o neoliberalismo isso. Isso é um elemento que o neoliberalismo reforça. Ele reforça porque ele coloca, é a primeira vez que o Estado é colocado como o lugar da racionalidade e o lugar do nosso destino. Nós estamos destinados a ele e é lá que a racionalidade se realiza. então eu diria que politicamente nós não analisamos o seguinte. A partir do momento em que o pensamento neoliberal afirma a racionalidade em si do mercado e coloca todo o social a serviço da realização dessa racionalidade, como é que isso se traduz em termos políticos? Em termos políticos isso se traduz pela destruição da ideia de poder público. O Estado é pensado como eficaz, produtivo, racional, ou seja, o Estado é pensado a partir dos critérios que são usados economicamente para definir a empresa bem-sucedida. a empresa bem-sucedida e o indivíduo bem-sucedido. Como é que o mercado define aquilo que é bom, aquilo que é bem-sucedido, aquilo que funciona? Eficácia, eficiência, produtividade e rapidez. Esses são os critérios para o Estado. O Estado não é mais um poder público destinado a realizar as políticas públicas. O Estado é uma empresa sustentada pelo nosso imposto e, portanto, tem que estar a serviço da devolução do nosso imposto. Ou seja, nós estamos perdendo de vista uma análise política do neoliberalismo e o que significa a transformação do Estado numa grande empresa e a política pensada em termos do sucesso empresarial. Então, quando aparece um sujeito como Dória, não é só porque ele está afastado da política tradicional e não tem corrupção, não é isso. É porque ele encarna aquilo que se entende hoje, de maneira neoliberal, por política. A política é entendida como gestão. ela não é entendida como ação pública no espaço público. Ela é entendida como gestão, gestão de interesses. Então, que os trabalhadores da periferia pensem dessa maneira, eles são adiantadíssimos. Eles estão, eles são contemporâneos do nosso tempo. Não é por conservadorismo nem por atraso. Eles estão simplesmente verbalizando aquilo que está posto para a sociedade como um todo. É aquilo que o Cochinha diz na Avenida Paulista. Cochinha diz isso. Ele pensa assim. Então, eu diria, Márcio, que enquanto a gente não fizer uma boa análise do que significa essa nova figura do Estado e quais são as maneiras pelas quais nós podemos lutar contra essa concepção do Estado e essa concepção do social como mercado, eu não saberia te dizer o que fazer. obrigada. A necessidade, de fato, de nós termos uma visão a respeito do neoliberalismo mais ampla e integrada. Nós avançamos em determinadas dimensões do neoliberalismo, o econômico, o social e a política, de fato, ela é um ausente nesse sentido, mas não há dúvida que se percebe justamente o seu esvaziamento, chegando ao cúmulo dizer que pode ser qualquer partido que ganhar as eleições, mas a política econômica tem que ser aquela, a mesma independente da política. Isso era um pouco do Brasil do século XIX, quando nós tínhamos dois partidos, o liberal e o conservador, e se dizia à época que nada mais liberal do que o conservador no poder, ou nada mais conservador do que o liberal no poder. Muito bem. Vamos aqui. Bom, você pode participar, já sabe que o nosso Facebook e pela internet você pode fazer as suas questões. Também informamos que toda essa entrevista, todo esse debate aqui, ele fica nas páginas do Facebook da Fundação Percel Abramo e também no YouTube. Você pode encontrar, se tiver dificuldade de nos acompanhar aqui pelo tempo ainda que nós temos pela frente. Já começamos com algumas perguntas que nos chegaram aqui e eu gostaria, então, de ver com o professor Douglas. Esse corte racial, étnico, dentro dessa concepção do trabalho nos serviços, fortemente engajado dentro da perspectiva da ideologia neoliberal, você identifica uma diferenciação do ponto de vista ético-racial, do ponto de vista da concepção desse novo mundo do trabalho? A população dos trabalhadores brasileiros, aquilo que a gente considera classe trabalhadora, o povo negro sempre foi aquele que ocupa o clássico exército de reserva. desde os estudos de Florestan, quando ele identifica em São Paulo uma sociedade nascendo lá no início do século XX para os brancos, uma sociedade que reserva a possibilidade da ascensão social pelo trabalho formal para um segmento da população e o trabalho informal, pesado, insalubre e pouquíssimo valorizado, sobretudo para a população negra, isso coloca a população negra no lugar do empreendedor forçado. Então, esse elemento do sujeito que é o empresário de si mesmo, a gente vivencia isso de maneira radicalmente precarizada, forçadamente, porque nós temos cenas clássicas daquele período da transição da abolição para a pós-abolição das ex-escravas, ora libertas, ou aquelas que ainda prestavam serviço para os seus senhores como vendedoras de alimento nas avenidas e nas praças das cidades que surgiam, das metrópoles que surgiam ali no final do XIX e início do XX. Então, a população negra sempre foi essa precarizada por a construção daquilo que se consolidou como mercado de trabalho na história. Com pouquíssimo sucesso e com a disputa desse lugar do trabalho formal extremamente disputado e de maneira desleal, porque à medida em que esse setor avança, o elemento da capacidade da preparação formal para a ocupação dos lugares esse valor aumenta. Então, é preciso estudar, é preciso ter diplomas, é preciso ascender, concluir o ensino médio, depois a universidade ou o curso técnico. E esse espaço da formação, esse espaço formal de educação é um outro lugar social historicamente legado para essa população. De maneira que, quando chega esse novo momento, não há um estranhamento generalizado, porque a precariedade é uma regra para essa população. é uma regra. Aliás, como quase tudo como efeito da desgraça das diferenças sociais no Brasil, não é uma novidade para essa população. Então, eu acho que isso vira muito notícia quando setores que nunca experimentaram essa situação passam a experimentar. A gente usa muito esse raciocínio para a ideia da violência policial, mas ela cabe para as ideias da sociabilidade como um todo. e, portanto, eu penso que também é desse lugar que a gente pode imaginar ou exercitar que maneiras de reação, de sobrevivência, de estratégias surgiram historicamente desse lugar que sempre foi afetado por essas desigualdades. A população preta, pobre, periférica, o PPP que a gente tanto fala hoje em dia, ela é... Existe uma... Eu sempre inverto as palavrinhas, as sílabas nessa palavra. Vamos lá, se eu acerto. A resiliência. Resiliência presente e natural desse lugar. Então, e existe uma outra coisa que também a gente talvez possa refletir, que a matriz da organização comunitária da população negra é diferente. É diferente. Então, a percepção de vida comunitária é outra. da matriz africana e indígena. Então, quando a professora traz aqui, o professor também, esse elemento weberiano que nos influencia a todos e que é reforçado pelo neoliberalismo de que somos todos uma empresa ou aquele que tem que dar certo em meio à multidão, o elemento e a valorização do comunitário é uma coisa muito nossa e muito africana e muito indígena. e talvez por conta dessa matriz a gente tenha sobrevivido esse tempo todo em meio à desgraça que sempre foi a regra para a gente. Então, por isso, uma reivindicação que nós todos fazemos e faz com que a esquerda, nesse momento da história, seja alvo da crítica radical da população pobre e preta organizada, de que ela se distancia do que nós somos, de que ela deixou de ser historicamente o que ela se propôs a ser, é porque a nossa experiência cotidiana pode trazer respostas para esse momento. Se a gente pensar, e aí é um paralelo, vou parar de falar agora, mas é um paralelo que eu traço, e vocês podem me ajudar a reafirmar esse paralelo ou perceber que é uma grande bobagem, mas quando na transição da ditadura para o período, vamos chamar assim, da luta democrática, tem duas coisas que eu gostaria de entender melhor e que eu acho que isso explica um pouco do que vem depois. Primeiro, que o que tem no final dos, olha só, no final dos 70, a grande coisa nova é a organização dos trabalhadores a partir, aquela experiência da greve do ABC, ela é central na história, ela demarca um momento novo, mas ela é uma greve de um setor de trabalhadores que na época era uma elite dos trabalhadores, então eu não sei se a gente pode chamar de classe média, não sei, não sei, mas é fato que era um grupo social, um segmento social que tinha e que passou a perder o que tinha e a reação daqueles que perdem historicamente é sempre muito mais feroz, organizada e potencializada do que a ação daqueles que nunca tiveram. Então, precisava entender, os que nunca tiveram, nunca conseguiram, os que nunca tiveram, movimentações tão agudas como aquela, com resultado, com organização. E isso é uma coisa que eu queria pensar sobre isso, porque no mesmo período, o final dos 70, gente, é também o momento em que o movimento negro no Brasil, veja, é o mesmo período. O movimento negro unificado surge formalmente no 7 de julho de 78. E, para nós, que organizamos o movimento negro, é uma data e um momento histórico tão importante quanto é, para a esquerda como um todo, o que foi as greves do ABC. E isso não conta para a análise no processo. E o que tinha de agudo, de radicalmente, de político e radical na atuação do movimento negro naquela reorganização em que a gente não entendeu. E que depois se dilui de novo no que se organizou depois nos partidos de esquerda. Então, eu penso que tem coisas que são nossas da trajetória da resistência histórica do povo brasileiro, porque também a nossa elaboração à esquerda com a resistência indígena no Brasil e não com o que chega no começo do século XX, que a gente aproveita pouco. E que eu acho que a gente tem que aproveitar para responder a esse momento que nós estamos vivendo agora. Perfeito, professor Douglas. Vamos também para uma pergunta internauta, agradecer o Lucas, o Fernando, o Carla, a Sônia, que estão nos acompanhando e também enviando sua pergunta. Você também pode fazer a sua pergunta. Aproveite o nosso Facebook e própria na internet a TV FPA, que nos acompanha. Muito obrigado. Já temos um número bastante significativo que nos estimula a seguir nessa forma de socializar o conhecimento produzido aqui a partir da Fundação Perseva Abramo em São Paulo, na Vila Mariana, onde ela se encontra instalada. Professor Sábio, estudioso também do tema da terceirização. A professora Marilena chamou a atenção desse novo modo operante do Estado, a cobrança, não mais do Estado como o espaço da ação pública, da política pública, mas cada vez mais sendo guiado pelos valores do mercado. E nós tivemos agora uma aprovação de uma reforma praticamente trabalhista que significa a lei geral da terceirização e o que nós estamos percebendo já é que várias prefeituras em diferentes estados estão trocando o concurso público pela licitação de menor preço, ou seja, a contratação de professores a partir de uma licitação com valores rebaixados, salários, tudo o que, infelizmente, nós já conhecemos que o Estado, de certa maneira, pelo concurso público garantia condições de trabalho não em função da produtividade, mas sim pelo cumprimento de um objetivo previamente estabelecido, política e socialmente estabelecido. Esse segmento que nós estamos aqui falando a respeito do trabalho precarizado na periferia, esse sentimento que se identifica perpassará também na função pública como pela força da terceirização, por esse tipo de emprego que poderíamos ver ocorrer em função dessa mudança profunda? A tendência, de fato, é que esses mecanismos da gestão do trabalho que já vem de longe da iniciativa privada, ela seja cada vez mais incorporada pelo Estado, justamente por essa visão. E aí eu vou totalmente a um encontro que falou a professora Marilena de que há uma disputa política e ideológica nesse tema específico, além de toda a questão econômica, de que é aumentar lucratividade ao reduzir direitos e a terceirização possibilita isso, mas tem uma questão política e ideológica que é decisiva, é desatrelar, desvincular o trabalhador da empresa que alfere ao final do processo os lucros. Isso tem uma tendência mundial, repercute no Brasil de maneira forte e não é apenas um processo econômico no sentido estrito, mas é principalmente um processo político e ideológico, que vai, evidentemente, se alimentar dessa noção de que cada trabalhador tem dentro de si uma empresa. Então, se você tem, qualifique melhor essa sua empresa, faça cursos, aprenda outras línguas, mesmo que você não vá usar isso para nada, é simplesmente para ampliar uma certa disciplina dentro das empresas e que faz com que essa qualificação se transforme, na verdade, em um certo credencialismo. Você precisa mostrar que tem uma credencial, mesmo que aquilo não tenha correspondência na sua atividade. Então, essa questão da terceirização e da reforma trabalhista, de fato, ela tem esse viés que é... Aí eu vou um pouco pegar em algo que o Douglas aqui levantou, que eu acho muito interessante, que era isso. E lembrando um pouco de algo já observado nos trabalhos do André Singer, que é o seguinte, a existência de uma população à margem da relação propriamente capitalista no Brasil, ela faz com que o trabalhador, em comparação com essa população, seja visto como uma classe média. É justamente essa dificuldade de integrar todos, mesmo a uma relação capitalista. É claro que você vai pegar o cara nas franjas da valorização do capital, mas, convenhamos, isso não é uma necessidade última da produção capitalista. O que que isso significa? Significa que, primeiro, ele não se torna classe média por causa dessa diferença. Então, tem muita pesquisa já feita, seja com vertente mais marxista, seja weberiana, da estrutura, da estratificação social, que é o seguinte, olha, na hora que ele constrói essa ideia de classe média, ele olha para o pobre no sentido da carência completa. A classe média se define como classe média porque pensa principalmente nos comportamentos, no gosto, em distinções que são operadas pelo gosto, em uma certa cultura que possibilita que ela tenha uma visão diferenciada dos temas. Esse trabalhador empobrecido, até porque é evidente com todos os meios de comunicação, as próprias instituições sociabilizadoras, não operando na lógica de classe, é evidente que a maneira com que isso vai se encontrar no discurso é de que, olha, eu não estou passando fome. Então, portanto, tem aquilo que no marxismo se chamava de uma aristocracia operária, por exemplo, mas acho que nem sei se esse é o caso, mas que no Brasil tem essa peculiaridade. O que isso nos dificulta na luta política? E essa questão da terceirização, Marcio, que você levantou, ela tem muito a ver com isso. nós nas universidades estamos nos organizando para tentar barrar esse tipo de reforma trabalhista que vai impactar tanto no setor privado quanto no setor público. Agora, a limpeza já foi terceirizada, a segurança já foi terceirizada e muitos trabalhadores sequer tinham carteira assinada. Como que eu vou chegar para ele e vou dizer o seguinte, cuidado, seus direitos estão correndo perigo? ele falou, que direito? Eu não conheço. Na hora que foi terceirizada a limpeza lá na universidade, por que vocês não vieram falar isso? É muito difícil. Então, é claro que isso repercute no programa de uma esquerda, mas eu posso voltar naquela questão do trabalho material, dos serviços, bem rápido, que é exatamente isso. Você tem uma tendência nos estudos da teoria social e da sociologia do trabalho em geral, que é o seguinte, algumas tendências. Uma delas é, o trabalho fabril tem perdido a importância, seja proporcional, seja absolutamente, e cada vez mais estamos nos dirigindo para uma sociedade de serviços em que a identificação com o empregador é muito diluída. Eu acho que duas coisas. Isso gerou, por exemplo, um debate mais característico na Europa, de que, olha, então, a saída é desvincular a cidadania do trabalho, lutar, por exemplo, por renda básica. É uma das saídas que a esquerda optou. A outra, que eu acho que também precisa ser levada em consideração, e essa que caracteriza o programa mais tradicional da esquerda, é justamente identificar nessa confusão que é a reorganização capitalista do trabalho, quem são de fato os empregadores, quem de fato controla a produção, porque isso é analisado nas pesquisas empíricas, isso é identificável. Eu acho que a gente tem que ter uma cuidado um pouco de não cair naquela ideia de que existem zonas cinzentas, uma indefinição da relação contratual, e por isso o trabalho é individualizado. Não. Você tem uma incapacidade política de apontar o dedo para quem está lucrando com isso. E isso repercute no discurso de uma forma muito insidiosa, que é, por exemplo, dizer, bom, hoje os aplicativos mudaram a forma de trabalho. Aplicativo, caramba, são empresas. Empresas que contratam pessoas e fazem com que a propriedade da pessoa seja utilizada de forma gratuita pela própria empresa. Então, por isso que, de certa maneira, quando você analisa essa situação, você diz o seguinte, bom, se esse trabalhador quer se identificar como classe média, o que nós fazemos? Eu penso um pouco nisso, porque, se vocês lembrarem, se não me engano, é do primeiro para o segundo mandato da presidente Dilma em que ela dizia, olha, o meu projeto é fazer desse país um país de classe média. E depois ela cai culpando a classe média. Tinha um problema entre essas duas coisas. Agora, no primeiro momento, era, o que significava ele dizer classe média naquele momento? Era impossível construir uma identidade de classe? É muito difícil, por essas razões que nós estamos identificando aqui. Agora, nesse processo de sociabilidade existente e que, por exemplo, irá fazer com que várias associações nas periferias, movimentos sociais, irão ter um protagonismo também, eles constroem isso, independentemente dos governos ou dos partidos. Então, é um pouco da pesquisa, e eu vou terminando essa parte, é um pouco do que eu imagino, que a gente não possa desconsiderar ao tratar a pesquisa feita pela Perseu, de que tem teoria em tudo. Tem teoria para formular pergunta, tem teoria para saber com quem você conversa, tem teoria para saber como você interpreta o dado e como você lida com tudo isso. E, nesse sentido, a própria entrevista individual ou em grupo, ela precisa ser entendida no seu contexto, porque, se você pergunta para as mesmas pessoas organizadas em movimentos, por exemplo, o que elas reconsideram sobre certos valores, muito possivelmente essas noções vão se alterar. Então, deixa eu só tentar fazer uma comparação aqui para que fique claro até aquele argumento que eu trouxe anteriormente sobre a questão da meritocracia. Existem lideranças populares hoje que defendem essa ideologia meritocrática e lideram alguns movimentos da direita no Brasil. Vocês sabem alguns deles quais são. Bom, para que eles levem pessoas na rua com esse discurso meritocrático, quem vai é a classe média. agora, quem organiza nas regiões periféricas, as classes populares, seja por movimentos de ocupação de moradia, ocupação de escolas, eles irão ter uma relação com a população extremamente distinta. Não vamos esquecer aqui, eu não lembro exatamente, 300, 400 associações da periferia que se manifestaram contra o golpe em 2016. ou seja, o que elas estavam vivendo naquele momento que estes outros não conseguiram ou não foram incorporados nesse processo. Que tipo de política repercutiu, como que essa política repercutiu que não mobilizou essa identidade de classe. Então, é claro que tem um fato incontestável. Dora ganhou em quase todas as regiões, exceto duas. Não vamos desconsiderar esse fato incontestável. A grande questão é o seguinte, o que foi feito antes para que essa disputa política ideológica fosse vencida por esse discurso liberal. Então, Márcio, na verdade, nada mais estou fazendo do que você já fazia há muito tempo, que era dizer, bom, que projeto nós queremos para esses trabalhadores que estão ascendendo socialmente? É entregar um plano de saúde ou entregar um SUS digno? As escolhas foram feitas. e eu acho que boa parte da crise e as motivações do golpe é justamente o impasse do conflito distributivo que fez com que, se o passo além fosse dado, ele teria que atacar privilégios. E isso, na sociedade brasileira, com toda a herança escravocrata, é muito difícil. Professor Sam, muito obrigado por suas considerações. nós já ultrapassamos mais de 60 minutos aqui com essa rica discussão. E são muitos, aqueles que nos acompanham, temos um alcance superior a 4 mil pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado por sua presença, sua participação. Isso nos entusiasma muito, sobretudo pelos elogios, aqui muitos elogios, a Regina, o Coelho, o Edson, Fátima, muito obrigado por se manifestar. Eu gostaria agora de ouvir a professora Mariana Chaui. A partir um pouco das duas considerações que foram feitas, de uma certa forma, a pesquisa caracteriza que a parcela da população que reside na periferia de São Paulo tem uma crítica ao Estado. Mas não é uma crítica acerca de um possível excesso do Estado, mas sim pela ausência do Estado, que é diferente, evidentemente, da crítica neoliberal que é uma crítica ao tamanho do Estado de bem-estar social na perspectiva europeia, por exemplo. E nós também, em contrapartida, acompanhamos a posição, por exemplo, de Temer e sua equipe econômica, o sonho do mercado financeiro, dizer que o Estado não cabe no orçamento. E, portanto, é necessário fazer as reformas do Estado, cujas mudanças as mudanças já em curso, seja o corte do ponto de vista da possibilidade de elevação dos gastos na saúde, na educação, chamados gastos não financeiros, porque os gastos financeiros estão liberados para aumentar quando for necessário do ponto de vista da gestão da política econômica, a própria aprovação da lei de terceirização, agora os projetos de reforma trabalhista e previdenciária. Então, eu diria assim, a crítica desta população que questiona o Estado por não estar lá presente, por não oferecer um serviço, não obstante o fato de eles serem cidadãos e pagarem impostos, essa crítica deve crescer na medida em que nós estamos fazendo mudanças substanciais, reduzindo o papel do Estado, a sua presença, e, de certa maneira, garantindo o Estado para uma parcial tabulação muito pequena. Uma polarização que deve aumentar nesse sentido? Bom, eu quero pegar esse gancho porque ele é muito importante para mim. Vocês sabem, tanto os que estão lá olhando a gente pela internet quanto vocês aqui, vocês sabem o que é que eu penso sobre a classe média e por que eu me recuso a identificar a classe trabalhadora com a classe média. Então, eu penso que no instante em que os entrevistados falam numa ausência do Estado, na educação, na saúde, no transporte, ausência nos serviços públicos que são direitos e no fato de que você paga o imposto e você espera que isso seja trazido, esse discurso não é um discurso da classe média. O discurso da classe média é o Estado não tem nada a ver com isso. Quanto menos ele estiver presente, melhor. Então, eu diria que nós temos um elemento poderosíssimo. Por que eu estou dizendo isso? Douglas manifestou a dúvida se deveria ou não chamar a aristocracia operária de classe média. Os meninos que fizeram essa pesquisa dizem que os entrevistados têm clareza de que, e que foi na linha do que o Douglas colocou, eu sou classe média porque tem os pobres que são os trabalhadores que têm a miséria total e tem os ricos que têm tudo. Eu não sou nem o rico que tem tudo nem o pobre que não tem nada. Eu sou médio. Eu sou médio. É o sentido, eu diria, é o sentido etimológico da palavra médio. Eu estou no meio, eu estou no meio, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou médio. e como se, como você tem pela sociedade toda o uso da expressão classe média, classe média, eu então sou classe média. Por que eu digo que quando você tem um discurso que exige do Estado a realização das suas funções como poder público, esse discurso não é um discurso de classe média? É porque eu pessoalmente, e isso era uma coisa que eu queria depois comentar com os pesquisadores dessa pesquisa aqui, eu não trabalho com os indicadores que vocês dizem que são de tipo weberiano, que eu atribuo à sociologia, os indicadores de classe que são renda, escolaridade, consumo, é renda, escolaridade e consumo. eu não defino uma classe social por aí. Uma classe social é definida pela forma da propriedade. Então, você tem uma classe social que detém a propriedade dos meios de produção. Você tem uma classe social que detém a propriedade da força de trabalho que move esses meios de produção. E você tem uma camada que não é nem a proprietária privada desses meios de produção, nem é uma força de trabalho para o movimento desses meios de produção. E essa camada é chamada de classe média. Então, o que eu defino, porque, se não, cada trabalhador que tiver, enquanto trabalhador, diploma universitário, tiver, falar várias línguas, gostar de ir ao museu, ver obras de arte, que vai à ópera. Eu vou chamar esse trabalhador de classe média. Mas ele não é da classe média, porque, pela forma da propriedade, ele é força de trabalho. Ele é força de trabalho. Então, a forma da propriedade me diz o que uma classe social é. É por isso que eu tenho muita tranquilidade quando eu digo isso é classe média, isso não é classe média, isso é classe trabalhadora, isso não é... E o meu problema maior é entender a nova classe trabalhadora. É essa que vocês entrevistaram na periferia de São Paulo. É essa da qual o GC fala, da qual o Márcio fala. É uma classe trabalhadora que não tem os referenciais tradicionais com os quais nós pensamos a classe trabalhadora, que são do mundo industrial. E, portanto, na hora em que você não tem mais o mundo industrial, a planta industrial, a maneira pela qual a classe trabalhadora se organiza no interior do mundo industrial, você passa para uma economia que é a economia do trabalho imaterial, dos serviços, da terceirização, da fragmentação e dispersão. É claro que cada trabalhador pode se pensar como uma empresa. Veja, ele não está lá na planta. Se o trabalho que ele faz ele estivesse realizando lá na antiga planta industrial, ele não teria a menor dúvida de dizer que ele é um trabalhador industrial. É que aquilo que ele faz agora na empresinha dele, na casa dele, na garagem, com um conjunto de amigos, como não está fisicamente dentro da planta industrial, não é pensada por ele como parte do processo produtivo. E ele se pensa como um empresário autônomo. Ou seja, existe uma ideologia que reforça positivamente e não negativamente o que aconteceu com a fragmentação e dispersão do trabalho industrial, que inventou para cada trabalhador a ideia de que ele é um empresário e de que ele é uma empresa que presta serviço a uma outra empresa. E por isso ele é classe média. Não sei se vocês percebem, o que é gigantesco é a fantasmagoria que foi criada mundo afora e, em particular, nesse triste país tropical, de que você tem uma nova classe média e que essa nova classe média é aquela do empresário de si mesmo. Não, você tem uma nova classe trabalhadora que não se percebe a si própria como classe trabalhadora, que é fragmentada, dispersa e sufocada na ideologia do empresário de si mesmo e do mérito. É disso que se trata. O fato de você verbalizar, dizendo, eu sou da classe média porque eu não sou miserável e não sou rico, é uma percepção claríssima da chamada estratificação social. Porque é ela que circula. Ela circula na rádio, na CBN todo dia, na Band todo dia, na Globo todo dia, em todo lugar, todo dia. Qualquer motorista de táxi. Antigamente, eu tinha uma paciência de jó. Eu ouvia os motoristas me darem uma longa explicação sobre a história do Brasil, economia brasileira, política brasileira, por que tinha que acabar com a corrupção. Agora, eu perdi a paciência. Começa a falar, eu peço para... Por favor, eu estou exausta e não converse comigo. Não converse comigo, eu não quero ouvir. Não converse. O que você vai me dizer se eu ligar o rádio, eu escuto. Então, por favor, eu não quero conversar. Porque é uma coisa, é um tormento. É um tormento. É um tormento. Olha, eu fui à farmácia outro dia. Fui à farmácia outro dia. A menina do caixa perguntou para mim, quer a nota fiscal? Falei, não. O cara que estava atrás de mim disse, não é que a professora é petista e ela gosta de corrupção, por isso que ela não quer a nota fiscal. Aí, eu disse para a menina, eu não olhei para ele, eu disse, você sabe por que o Alckmin inventou o negócio da nota fiscal? Ele inventou com a justificativa de que esse dinheiro ia ser dado para a educação, tanto a educação, o ensino médio como as universidades. Esse dinheiro nunca foi, um único centavo nunca foi para a educação. E é por isso que eu não quero a nota fiscal, porque o Alckmin é corrupto. Aí, foi aquele silêncio na farmácia. Por quê? Porque a gente está levando desaforo para casa todo dia. Eu não levo mais desaforo para casa. Não levo. Ou eu não escuto ou eu respondo. Tem limite. Tem limite nessa fantasmagoria que foi criada no Brasil. E a qual a classe trabalhadora, fragilizada como ela está, foi possuída por isso aí. Então, eu concordo com o Douglas e eu concordo com você, tem um trabalho político gigantesco pela frente. Porque é um trabalho para desmontar essa fantasmagoria que foi criada. E da maneira pela qual cada um passou a se ver e se valorizar. E é por isso, é compreensível que a família que aparece na pesquisa, a família tenha tido esse lugar tão importante. Ela sempre teve esse lugar. Para os trabalhadores, ela sempre foi a referência fundamental, a família. E é óbvio, porque você está sendo explorado lá fora e você tem aqui um lugar que não é o lugar da exploração e da dominação. Então, essa referência à família é muito importante. E ela foi secundada pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares, pelas SEBs, etc. E é nisso que os pastores da igreja evangélica apostam. Agora, eu achei fascinante, porque é um raio de esperança, um raio fúlgido de esperança, na hora em que os entrevistados dizem pagar o dízimo, não, tenha dó. Pagar 10% do meu salário para o pastor, não, tenha paciência. Não, eu dou minha contribuição, eu vou lá, eu escuto, mais o 10% do meu salário para o pastor, não. E depois, eu fui nessa daí, não gostei muito, mudei, eu também, essa daí não era muito legal, mudei. Essa mudança contínua de uma igreja para outra, esse fato de que, porque falta para o pastor um elemento que é a chave do padre católico. o padre católico tem a liturgia, ele tem o vestuário, ele tem a linguagem, ele tem a música, ele tem o altar, ele dispõe de elementos litúrgicos que despessoalizam a figura dele. Então, você vai à missa e que bom que é o padre José que está rezando a missa, porque depois ele faz um sermão que eu gosto de ouvir. Ai, que chato, é o padre Pedro que está lá. O padre Pedro é tão chato. Mas, isso é irrelevante, o fundamental é o cerimonial que ocorre, porque o cerimonial é ele que é a religião. E o pastor dispõe disso, ele manda cantar, ele canta também, faz o templo de Salomão, com todas aquelas coisas, mas é muito precário, é muito precário. Se você compara com as grandes instituições cristãs, tanto protestante quanto católica, as igrejas pentecostalistas são muito frágeis, muito frágeis. E é essa fragilidade que precisa ser compreendida por nós. Porque você tem uma adesão que é uma adesão a um mundo comunitário, a um mundo de esperança, a um mundo dos que são como eu, a um mundo que me fala, que me promete, que me promete felicidade. Então, eu acho que é uma adesão inteiramente compreensível e válida, sobretudo, porque a partir de Bento XVI, a igreja católica dilapidou tudo o que ela tinha como herança de Vaticano II. Ela destruiu os espaços, ela deixou vazio todos esses espaços, que foram ocupados, e muito bem ocupados. Eu aqui gosto sempre de dizer, quando se discute religião, é verdade que Marx disse que a religião é o ópio do povo, mas não foi isso só que ele disse. Marx disse que a religião é a enciclopédia popular e ela é o espírito de um mundo sem espírito. Isso precisa ser levado em conta quando nós analisamos esse envolvimento religioso desses novos trabalhadores. E eu acho que eles têm uma clareza enorme quando eles dizem que eles são classe média. Porque pelos padrões estabelecidos pela nossa intelectualidade em geral e estabelecido pela mídia, eles são classe média. Só que, de fato, eles não são. o senhor já chamou atenção para o tema do nosso próximo ciclo de debate. No dia 8 de maio, estaremos discutindo justamente o tema da religião e sua interface com essa classe trabalhadora no setor de serviços, o vazio do comunitarismo, a ausência do Estado no seu serviço, seus direitos, e, de certa maneira, os espaços que anteriormente a Igreja Católica, através das comunidades eclesiais de base, desenvolvia, muito próximo a esse segmento populacional, agora foi muito bem ocupado pelo neopentecostismo, por exemplo, e a sua forma de atuação, que não é apenas religiosa, ela é organizativa, ela desenvolve um laço de sociabilidade, enfim, bastantes elementos instigantes para a gente poder continuar discutindo isso. Quero convidar você a nos acompanhar nessa série que debate a nossa sociedade, o tempo presente e seus impactos no futuro. Estamos terminando, deixaria o microfone aberto para as palavras finais, certamente todos aqui muito bem preparados, teriam condições de avançar sobre esse tema. Nós estamos trabalhando na perspectiva de produção também de uma publicação, dando as diferentes dimensões a partir desse estudo. Então, professor Douglas, por favor. Bom, quero agradecer, foi muito legal aqui, saiu daqui mais sabido, porque bem cercado desse jeito não tem como não ser. Eu estou... Bom, acho que se perguntar para qualquer liderança de sarau periférico em São Paulo ou para a galera do hip-hop, se fizesse a pergunta também para quem organiza coletivos negros em universidades e nas periferias, se perguntar para quem organiza cursinho popular, para quem faz algum tipo de trabalho comunitário real e não deixou de fazer durante o tempo todo, se vale a pena fazer, se é possível discutir esses conceitos e reverter, inclusive, valores na atuação cotidiana, diária, comunitária, permanente, a resposta vai ser sim. em que pese o fato de que, ótimo, a gente realmente perdeu no último período essa batalha mais ideológica de conceitos por conta de uma complexidade de atores na sociedade e que a gente desenvolveu instrumentos para competir de igual para igual com toda a massa de informação, quantidade de informação, fluxo de informação que é vomitada na casa das pessoas cotidianamente, nós não desenvolvemos instrumentos para disputar com isso, mas quando você dialoga com as pessoas que, de maneira organizada e permanente, fazem essa atuação, quando você conversa com o professor de escola pública sobre o trabalho que ele faz, comprometido com essas bandeiras históricas nossas, a resposta vai ser sim, de que é possível reverter, de que a gente consegue organizar a luta, de que a molecada de 13, 14, 15, 17, 20, e até os mais velhos conservadores na sua formação, mas depois de um espaço de convivência e de diálogo e de estudo, reafirmam outros valores, mudam sua concepção, isso é radicalmente possível. Então, nesse sentido, eu sou muito otimista. Eu acho que sim, que a gente se reorganizar, juntar os cacos, construir a ideia de que a gente precisa estar junto de novo em torno de um projeto de país, uma esquerda que não propõe sair da alternativa, ela não vai ser isso para quem está do outro lado, esperando uma proposta. E fazer a autocrítica necessária, perceber que, no último período, nos últimos 15 anos, mas, sobretudo, a partir de 2013, que é uma outra marca temporal importante, se é verdade que 2013 é uma marca temporal que inaugurou grupos de direita organizado, ocupando rua, disputando ideologicamente os espaços, é também verdade que, a partir de 2013, novos atores políticos sociais do campo da esquerda se organizaram muito, de maneira autônoma, longe das institucionalidades, e tem por que estar, e tem por que reagir mal à esquerda clássica organizada, novos atores surgiram, tenho o que dizer, tenho o que falar, se eu comparar o que a gente tinha no final da ditadura, na transição para a democracia, e que foi fundamental para construir CUT, PT, MST, o que é que tinha organizado no final daquele período da ditadura, de onde que a gente ressurgiu, de onde foi, o que é que tinha, o que é que tinha, gente, quando a gente, no final da década de 70, assim, vamos reorganizar as forças populares depois da ditadura, a gente partiu de onde, do quê? A professora falou aqui da importância do Vaticano II e das comunidades de equilibridade de base. Se eu tivesse que olhar para agora, se eu tivesse que comparar o deserto onde a gente está, com aquele deserto daquele momento, o que a gente tem agora? De onde a gente pode partir? Eu diria que é dessa porção, dessas inúminas, diversas organizações periféricas que reagem a esse estado de coisa. Agora, a gente, ouve o que se tem a dizer, eles são atores desse processo novo que nós queremos inaugurar, ou periferia, mulher, preto, LGBT, é só argumento, é só enfeite, é só argumento de retórica nos nossos textos. Em que medida esses atores desse processo político atual são as lideranças desse processo novo que está surgindo? Ou a gente quer construir em cima dessa reação radical do povo organizado hoje reviver as lideranças de sempre, os modelos de sempre? Eu penso que isso é um desafio para nós. A gente tem que realmente olhar para o que a gente fez, valorizar o que a gente fez, colocar na mesa o que nós construímos, mas dar espaço para o que está surgindo. Muito obrigado pela oportunidade. senhor Sávio. Márcio, muito obrigado, devolvo aqui o agradecimento ao Douglas, Marilena, a você, foi muito importante acho que avançar nesse tema, avançar no debate e saio daqui também confiante de que a gente tem muitos elementos que foram trazidos e importantes para que essa análise seja feita em toda a sua riqueza. Três pontos finais muito rápidos não vão me estender. Primeiro, a gente sempre tratando no plural, periferias, uma heterogeneidade que se revela também na própria experiência religiosa. O Douglas falou um pouco sobre isso e mesmo nas igrejas que se reúnem nesse conceito de evangélico, há muitas diferenças. O pentecostalismo, o pentecostalismo, vocês vão falar bastante sobre isso depois e todas elas ao analisar, ao lermos as etnografias, ao lermos esses estudos, nós percebemos quão sofisticado é a vivência, os cálculos, aquilo que essas pessoas fazem para sobreviver. Não é à toa, até agradeço o meu amigo Michel Nicolau do departamento de sociologia que me lembrou que da população evangélica 30% não se define em nenhuma corrente religiosa, ou seja, está querendo encontrar o que é melhor para ela, o que significa que nesse mercado as estratégias vão ser muito incisivas para tentar encontrar algum comprometimento com a realidade. E, claro, existe um retorno material para quem se relaciona dentro dessas igrejas, que é o próprio laço que vai ter uma repercussão, encontrar trabalho, encontrar serviço. Agora, isso não vem do nada. Se o país não cria as condições necessárias, as pessoas estão se esforçando muito, mas parece que depois de 2003 o êxito foi um pouco mais concreto. Não é que elas deixaram, não é que antes elas não estavam se esforçando, sempre se esforçaram muito. A questão é que tipo de política nós podemos retribuir a esse esforço popular que é feito cotidianamente. O segundo ponto é o seguinte, em vários momentos aqui, embora tenha mostrado o poder dos meios de comunicação e de outras ideologias, ninguém reproduz o que houve na televisão e o que lê nos jornais da mesma forma. há sempre uma reelaboração que é marcada pelo lugar em que se vive, pelo contexto em que se vive. Agora, é claro, e isso atinge todas as classes, nós somos sempre interpelados como sujeitos na sociedade capitalista. E é evidente que as respostas nós precisamos dar também enquanto sujeitos, enquanto indivíduos. Agora, não quero ficar puxando a saidinha aqui para o lado da sociologia, mas não é à toa em que em momentos pós-golpe você precisa ter uma reforma da educação, que, por exemplo, retire aquilo que já havia se conquistado com a discussão de disciplinas como filosofia e sociologia no ensino médio, que questionam justamente essa ideologia individualista, não no sentido aqui moral, mas no sentido teórico de não compreender como que nós somos construídos através de processos sociais, através de estruturas que nós temos de fato que dá respostas individuais, mas essas respostas estão sempre colocadas dentro de determinados processos. Não é à toa que se quer jogar tanto fora esse conhecimento construído. E o terceiro ponto para terminar, aí talvez eu seja um pouco mais ou otimista ou ingênuo que a professora Marilena, mas eu ainda tenho uma esperança que parte da classe média que trai a própria classe média, um pouco nós, no meu caso, aqueles que traem essa ideologia mais orgânica e que, portanto, podem sim defender as políticas de ação afirmativa com cotas étnico-raciais e todas aquelas que, de fato, tentam encontrar uma solução para uma população discriminada no país, eu acho que hoje, sabendo que nós estamos aqui conversando há dois, três dias de uma greve geral, que acontece na sexta, e vejo setores dessa classe média com o pé atrás do que fizeram. Setores que dizem, então, opa, mas espera aí, vai bater desse jeito na aposentadoria? Vai bater desse jeito? Eles estão achando que a gente é idiota mesmo de achar que o problema do país é o déficit da previdência? Será que vão tratar... Então, assim, eu espero que essa encontre em alguns desses grupos setores uma identificação maior com lutas coletivas e por direitos, porque elas serão importantes pelo menos numa dimensão na vida dessas pessoas. Então, para não terminar muito pessimista, e fazer aqui um reforço de quão importante é essa greve geral de sexta-feira agora. Completando 100 anos da primeira grande greve geral que tivemos em 1917, não é isso? Foi o alvorecer de um ciclo de importantes manifestações e aparecimentos da classe trabalhadora urbana e industrial, elementos que nos levam a refletir não apenas a importância dessa greve, mas também a sua vinculação com uma que ocorreu há 100 anos atrás. Professora Marilena, suas palavras finais sempre nos ajudam. Eu sou pessimista quando analiso e otimista quando saio para a luta. Então, eu sempre acho que algo vai acontecer e que algo é possível. Eu concordo com o Douglas, eu acho que há formas inteiramente novas de relação com a sociedade, com a política. Eu tenho acompanhado, meio de longe, mas eu tenho acompanhado os movimentos de Ocupa e tenho acompanhado os movimentos de juventude. eu só lamento que eu não vou ter idade suficiente para ver o que vai acontecer, porque vai acontecer, vai haver mudança. São novas formas de sociabilidade que estão surgindo, são novas maneiras de ver o tempo, o espaço, as relações com os outros. eu tenho um mundo novo surgindo. Todo ele, como diria o Marcuse, infelizmente, completamente impregnado pela lógica do capitalismo. Mas é sempre de dentro disso que você faz explodir essa lógica. E eu vejo todos esses movimentos novos, mundo afora, e no Brasil, que trazem a possibilidade de uma nova política. Porque é uma nova política que nós precisamos. Só que é uma coisa de longuíssimo prazo. Vocês todos que estão aqui, e mais os que estão ouvindo, vão ver o mundo novo que vai acontecer. Não vai dar tempo para mim, porque é uma coisa de muito longo prazo. mas eu digo a todos vocês, a luta continua. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Marlena. Nós tivemos um acompanhamento bastante importante das pessoas que não estão aqui na Casa, na Fundação Pécio Abramo, em vários estados, muitas contribuições, muitas questões, considerações, parabenizações também, o Nobre Júnior, a Gisele, o Hélder, Luiz Sérgio, Antônio, Gilberto, Carlos Maria. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Sabe que isso é muito importante, nós aqui na Fundação Pécio Abramo, que temos feito um esforço grande de reatualizar o nosso debate, reconsiderar as nossas premissas, ampliando e produzindo conhecimento. isso é possível evidentemente com engajamento, tivemos aqui a presença de três professores, eles estiveram aqui, doaram o seu tempo para poder participar de um debate público com essa natureza, doaram o seu tempo porque acreditam justamente que a sociedade se transforma a partir da luta, mas também a partir do conhecimento. Como já dizia alguém lá no século XIX, só se muda a realidade depois de conhecê-la, se não se conhece a realidade, fica difícil transformá-la. quero agradecer também toda a equipe da Fundação Pécio Abramo, todo o apoio, aqueles que vocês não veem aí pelas câmaras da televisão, mas fazem parte da nossa equipe técnica, que nos ajuda muito a podermos ter esse protagonismo de levar mais longe esse conhecimento. Então, muito obrigado, professor Douglas, pelo seu tempo, pela sua contribuição, pela sua sabedoria, também muito obrigado, professor Sávio, pelo seu conhecimento, você veio de Campinas, é isso? para estar aqui conosco, muito obrigado, um abraço aos professores de lá e à professora Marilena, nossa companheira, nossa professora, nossa mestra, sempre nos ensinando e nos estimulando que é necessário continuar caminhando em torno de uma cidade melhor. Muito obrigado a você, seguimos juntos, no dia 8, continuaremos com esse debate, agora sobre o enfoque da religião. Conto com você. Obrigado. 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 Obrigado.